e que tal se a gente ao invés de olhar para o karma a gente olhar para o dharma é uma mudança de posição na forma de olhar a vida e de estar na vida é isso lindo isso que você trouxe fazer um um check um panorama existencial dessa sua personagem e ver o quanto ela te trouxe claro a experiência humana eu acho que é meio que é fugir de uma realidade que se apresenta aqui a experiência humana ela tem muitas consequências eu acho que se romantizou demais o que é felicidade o que é aquilo o que é aquilo o que é bom o que não é o que é sucesso o que é e aí as pessoas acabaram se tornando com respeito tá eu falo geral frouxe de aceitar o forte frouxe de ter coragem porque na vida a gente vai ter desafios vocês estão vendo o que está acontecendo aqui só eu estou escutando isso eu não estou escutando você está escutando não está você não está escutando aqui nossa senhora fui eletrizada fomos interferência das bravas bem não está captando não está é o seu não captou mas algumas pessoas da live captaram a mega interferência aqui ai que bom eu achei que eu estava enlouquecendo sozinha obrigada você não está enlouquecendo sozinha não ai estamos juntos e aí veio muito forte isso sabe da porque que a gente se permitiu ficar tão fraco ou intolerante as coisas que a gente precisa viver né na natureza como humanos não é e de novo eu falo com respeito eu sempre falo com respeito porque eu me coloco também é a gente meio que se fechou numa fragilidade eterna se incapacitando de passar pelos desenvolvimentos de transformação e até com medo a coisa toda aparecendo e a gente se rachando ali de medo não precisa disso né é então por isso dessas mensagens mostrando olha o quanto vocês são grandiosos olha quantas histórias vocês viveram é só fazer do momento hoje completamente diferente do que foi lá atrás é é você trazer a sua presença sinto besta repetindo mas ok tô sentindo bem forte as egrégoras aqui e e E...